Olá pessoal, então hoje nós vamos subir no Morro do Cristo, que é um dos pontos turísticos mais conhecidos aqui do Diguape, que é um Cristo Redentor, independente de religião, muitos são cristãos e vamos subir na trilhinha lá e mostrar a vista lá de cima, que tem uma das vistas mais bonita aqui da região, dá para ver parte da Ilha Comprida e toda a Iguape. Essa é uma subida bem íngreme, gozado que filmagem não mostra, não dá para a gente perceber o ângulo da subida. E aqui uma meia dúzia de casas que tem bem no pé do morro, casas simples, mas um lugar gostoso, um lugar bem tranquilo e bem arborizado. Essa estradinha liga a Iguape, a Icapara e depois Jureia. Jureia é o bairro continental de Iguape também, tem uma balsa da Dersa para atravessar para lá e tem a praia no continente e por trilhas ou grandes caminhadas dá para chegar em Peruípe. Tinha o projeto de fazer uma estrada lá, ligando aqui Iguape a Peruípe, o que teria sido uma tragédia, pois aí teriam feito um monte de loteamentos e hoje essa reserva ecológica seria um... uma praia grande, totalmente devastada e poluída. Foi preservado. Tem um preço? Tem! Inclusive na época do Maluf, nos anos 80 já tinham sido feito até os viadutos todos, mas os ecologistas ganharam. Naquela época já estava tudo loteado inclusive entre várias construtoras fortes, mas a ecologia ganhou. Eu até tenho uma revista Quatro Rodas que fala dessa disputa em que pé estava. Aqui pelo primeiro jeito, o morro estava descendo e estão fazendo muros de contenção. Aqui é o primeiro paradouro. Tem um lugar aqui, o estacionamento e uma vista de parte de Iguape, parte de Ilha Comprida, mas é a parte baixa ainda. Estão fazendo aqui as caixinhas de pedra para segurar o morro. Vamos ver como é que está aqui. Eu tinha visto que eu vim aqui e estava bem sujo, bem largado. Olha, parece que andaram dando uma cuidadinha. Aqui costuma ter um pessoal que vem à noite, se reunir, fazer umas rafes, é isso aqui e ir lá em cima. Um pouco mais cuidado, está limpo, varrido. Menos mal né? Para ir lá para cima tem a estrada de carro, que é logo mais ali à frente, onde está indo aquele carro. E tem a escada. Nós vamos... Nós vamos... Nós vamos pela escada, vamos subir pela escada e talvez a gente desça pela estrada dos carros. Aqui dá para ver a ponte e Ilha Comprida do lado de lá. Era uma desmatada aqui, não sei porquê. Não sei se é para liberar a vista, mas não deixa de ser uma destruição, mas não sei. Aqui é o início da escada. Também no meio do mato, da mata, do morro. Também devia ter passado repelente, que aqui tem uns pernilongas, uns borrachudos que se... E aí vai, subindo. É Ingrid, uma bela escadaria. Vamos ver como é que está o pulmão aqui e as pernas. Tempo está meio estranho. Deu no rádio que ia... Deu no rádio é legal, né? Deu no rádio que ia haver uma infiltração, ia ficar nublado próximo ao litoral, por uma frente fria que está no mar. Acho que não vai chover. Ao dobrar essa última curva, já se vê o Cristo lá em cima, que está precisando de uma caiação. Não é isso? Ficou bem nublado, agora fechou bem o tempo aqui. Já me pegaram. Um pouco subindo, aqui pelo lado. Um casal lá também. Usufruindo do local e da vista. Um dos outros, um dos outros. Um dos outros, um dos outros. é uma cidade tranquila é muito isolado né não sei se vale a pena e aí a frente ele é comprida e também iguape e parte do do vale com gado e plantação de subir pela escada vou descer pela estrada pela estrada dos carros que tem uma trilha que está para dentro do morro mas eu ainda não tive coragem de fazê-la quem sabe agora na mais para frente aí eu vou fazer uma caminhada para dentro dessa mata aí colocar uma calça ou um protetor contra os pernilongos e borrachudos a estrada ainda é de concreto por isso que ela ainda existe fosse de asfalto já tinha acabado porque ela não tem manutenção e o concreto resiste muito mais né do que o asfalto o asfalto como a gente sabe ele desmancha com a água né então com o tempo tem que ficar fazendo remendos e tapando buracos é uma área que tem bastante mata né como eu já falei no outro vídeo iguape é o maior município do estado de são paulo e é a maior reserva município com maior reserva da mata ambiental e eu repito que interessante que a quando a gente filma num a gente perde a noção do íngreme né de quanto algo é uma descida e quanto algo é uma uma subida conheci um casal tava batendo papo ele de arapongas e no paraná e ela de são paulo mesmo e fez uma pergunta interessante veio perguntar aqui e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma